E se você não deixar o like nos próximos 14 segundos, você vai ser eliminado de queda hoje no Fortnite, e isso não vai ser legal. Com a nova temporada de Fortnite, muitos novos lugares foram adicionados no jogo, e com esses locais, muitos mistérios vieram junto com eles. Cada local com um mistério, cada local com um boss, e cada boss é uma skin do passe de batalha. Mas falando sobre um especificamente, vamos falar sobre a TNTina. TNTina é uma das skins barra boss dessa temporada, que é muito interessante. Na própria descrição dela, diz que ela é uma pessoa de pavio curto, e eu vou falar sobre isso hoje com vocês. E se você quer saber todos os segredos do passe de batalha, primeiramente você precisa me apoiar na aula de itens do Fortnite. Senhor Leôncio é minha tag de criador, e em qualquer compra você não gasta nada mais por isso, e ainda ajuda bastante o canal. Lembrando que as pessoas que apoiam o canal Senhor Leôncio, com a tag do Senhor Leôncio, concorrem a presentes aqui, que a gente dá quase toda semana aqui, a gente manda presente para os inscritos, certo? Então não deixe de apoiar o canal Senhor Leôncio. Nessa temporada, uma das grandes novidades são as operações. As operações vão ser MTLs aí, que vão acontecer entre a equipe Spectro, e entre a equipe Sombra. Em falar nisso, qual é a sua equipe? Deixe aqui embaixo nos comentários. E cada um de nós vai representar alguém dessa equipe. E assim como as skins do passe de batalha, todas elas tem um estilo Spectro, e todas elas tem um estilo Sombra. Deixando claro que todas elas tem um lado bom, e um lado mal. Foi dito pra gente no trailer do início da temporada, que essas operações vão trazer alterações para vários locais da ilha. Incluindo, eu já sei todos os locais que vão ser alterados. E se você quer um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, que é pra me saber e poder trazer pra vocês. Mas o que não foi mencionado nessa temporada, é se só os locais da ilha vão ser alterados, ou também itens e outras armas vão ser trazidas de volta, e algumas outras vão sair do jogo. E por que eu tô falando sobre isso? Vamos falar aqui. Se em alguma dessas operações, a agência, que é o lugar central da ilha, for destruída, será que a gente vai ter o boss Midas lá? E será que a gente vai ter a Thompson pra pegar? Ou ela vai deixar de existir no jogo? A Thompson Mítica? Quando isso acontecer, com certeza a Thompson Mítica e o Midas vão deixar de existir. E assim vai acontecer com qualquer lugar que tenha um desses novos boss. Se algum local desse que eles estão for destruído, a arma e ele também vão deixar de existir, e a gente não vai conseguir pegar mais a arma deles. Fora isso, temos uma grande chance de uma das armas antigas se traga de volta pro jogo. Um desses novos locais aí é a plataforma. A plataforma é onde fica a TNTina. E além dela, ela também traz o arco bombástico mítico junto com ela. Porém, temos alguns segredos na plataforma. A gente vê algumas blueprints ali perto de onde ela trabalha, e algumas ferramentas que mostram que ela está construindo algum tipo de arma. Ou está sendo construída por algum funcionário. Mas essa arma é muito similar à antiga e lendária Zapotron. E pode ser que ela esteja voltando aí com a raridade mítica. Então, quando a operação começar a acontecer, se a gente tiver a opção de não destruir a plataforma, não destrua. A gente pode estar recebendo a Zapotron Mítica se a plataforma continuar inteira. Fora a Zapotron, tem muitas armas aí que estão cotadas pra voltar. E se você quer saber quais são elas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E você, usou a Zapotron quando ela saiu antigamente? Você quer usar? Nunca testou? Eu quero que você comente tudo aqui embaixo hoje. Eu vou ficando por aqui, e se você quer mais vídeos de segredos do Fortnite, deixa aqui nos comentários. A palavra que você tem que deixar aqui no final, se você assistiu até o final do vídeo, é Zapotron Fortnite. Eu vou ficando por aqui, até a próxima com mais um vídeo, e eu fui. Tchau.